E o presidente mexicano, Felipe Calderon, apresentou nesta sexta-feira o relatório de gestão do quinto ano de governo. Calderon disse que a luta contra o crime organizado, a estabilidade macroeconômica e a defesa dos direitos humanos foram as principais conquistas da administração. Ele defendeu as políticas de segurança aplicadas contra o narcotráfico e insistiu na militarização de algumas cidades mexicanas. Mas reconheceu o aumento da violência no país.